Boa noite, pessoal! Nós estamos aqui hoje no curso de tarô com Francisco Marengo. Faz dias que a gente não faz live, não faz programa Mistérios do Ocultismo, porque estamos na Semana Mágica, mas como a gente sabe que o pessoal gosta e muita gente gostaria de estar aqui e não pôde estar com a gente, então nós vamos fazer uma palhinha aqui junto com o pessoal que está aqui com a gente, para compartilhar um pouco da experiência que eles estão tendo aqui na Semana Mágica. Esta é a nossa querida Meire. Olá, tudo bem? Ela é uma cigana também que joga cartas muito bem, mas veio também para fazer esse curso com o Francisco para passar a Semana Mágica com a gente. Você quer falar um pouquinho da experiência hoje, Meire? Se você está gostando, se você aprendeu, se te ajudou também para o que você vai levar para os seus clientes? Sim, lógico! É um curso maravilhoso. Estou me sentindo super feliz, porque o tarô é bem diferente do baralho cigano. Você tem que sentir a carta, ter uma internalização dela para que você possa conversar com os seus clientes e tudo mais. E foi uma visão diferente para mim. Me apaixonei, gostei bastante e estou muito feliz. Não só por hoje, mas por toda essa semana que estou aqui, desde domingo, fazendo os cursos na IIE, junto com a Soror, junto com o Frater. E está sendo assim, de um grande aprendizado. Tanto para mim, para o meu esposo, como para as pessoas que aqui estão. Eu percebi, eu estava lá em cima e eu percebi que teve alguns momentos de fortes emoções aqui embaixo, de risadas, de medo, de receio. Você acha que esse curso, além de ensinar a pessoa a ler as cartas, a falar do outro, ela fala muito para a pessoa, para a pessoa se conhecer melhor? Sim, porque toda vez que você abre as cartas, você também traz para si algumas vivências da sua vida. Não só do outro. E traz sim, com certeza. Então, vamos deixar o Francisco? Vamos. Vamos. Eu estou meia vez. Eu estou falando para caramba, desde as duas horas da tarde. e eu acho que a gente está tentando com que as pessoas se conheçam melhor nesse curso. Eu procuro fazer um curso completamente diferente do que se tem por aí. Não fico pegando em livros e coisas, para não ficar aquela coisa enfadonha. Então, vira uma experiência mútua de aprendizado e de reconhecimento um do outro aqui no próprio curso, porque somos todos irmãos aqui. É tudo uma grande família, né, Mery? Sim. Você sente assim? Eu, pelo menos, sinto assim, né? Uma grande família. Eu me sinto, uma grande família. E agora há pouco eu estava pensando, porque já frequentei várias casas, vários locais, mas eu sempre vi as pessoas com aquele amor por onde estava. Eu nunca sentia isso. E hoje eu tenho essa plena convicção de que eu me encontrei aqui na IE. Me sinto muito feliz. Parece que eu conheço aqui as pessoas que aqui estão há anos. Ai, que lindo. É verdade. Parece que eu conheço assim há muito tempo. A gente conversa, não tem medo de se expor, de falar sobre nós, porque estamos entre irmãos. E isso é muito bacana, muito legal. E quando começou o curso, eu achei, trouxe o meu caderno grande, porque eu achei que o fraterno já ia ditar para a gente saber sobre as cartas. E na realidade, não. Nós tivemos que buscar lá dentro para poder expor, enfim. E um jogou para o outro, falou do outro. Foi muito bacana. Aqui na escola, o ambiente é bem familiar, né? Muito. E hoje, especialmente, a gente está com alguns casais aqui. Três casais, na verdade, eu acho, que a gente tem aqui. E eu e o Francisco também, né? Mas eu acho assim que é muito importante você estar, não se sentir sozinha. E a sua família estar. E também essa vivência entre família, um lugar que você pode frequentar com a sua família. E é um lugar bem familiar. E quem também está aí em casa e está procurando um lugar que possa frequentar com a família, que é o lugar ideal para você se sentir que não vai ter nenhum constrangimento, né? Nenhum. Você se sente super bem. Muito. Aqui tem até crianças. O curso, essa semana mágica, a estregueiria, teve crianças, assim, adolescentes se iniciando. No curso de tarô também. Então, é um lugar, assim, muito familiar mesmo que você não precisa sentir medo. Porque a gente vê por aí cada coisa, assim, que assusta às vezes as pessoas. E, infelizmente, por causa de outras pessoas, às vezes o nome da magia, algumas escolas, assim, fica denegrida, né? A pessoa fica com certo receio. Mas, então, eu acho legal a gente mostrar isso aqui, mostrar famílias aqui, para a pessoa sentir mais com coragem, né? Porque a magia, você... Assim, o que você sente tirando, assim, sem falar de tarô, mas da magia para você? Se é uma coisa importante para você, de encontro, de alma, de despertar... Sim, sempre foi. Se é uma coisa importante para as pessoas se relacionarem, né? Para um casal, por exemplo, com uma família, você não acha? Sim, sempre foi. Sempre estive em busca. Aliás, desde criança, me entendo por gente dentro da magia, mas eu sempre achei que faltava algo, né? Que me completasse, que eu pudesse trazer para o meu lado pessoal, profissional, amoroso, financeiro. E passamos, eu e meu marido, por uma situação muito difícil. E foi aqui que ele encontrou o alento, encontrou um braço amigo, para que nos acolhesse e conseguisse libertá-lo de tudo que ele estava passando. e até pensei o seguinte, eu falei para ele, se não for aqui, podemos fechar as portas, porque... Você já passou por muitos lugares antes? Muitos, muitos. Candomblé, Umbanda, Pai de Santo, muitos, mas a gente não conseguia. De jeito nenhum. Eu já estava desesperada. Que bom. Então, vamos chamar o Renato aqui, que é o marido da Meire, para fazer a participação dele. Vamos lá. Fiquei, fiquei. Eu vou dar uma sentinha, porque não cabe todo mundo, depois eu volto. Então, estamos aqui com o Renato. Boa noite. Então, Renato, como é que foi a experiência aí para você? Bom, é uma coisa que eu conheço, vamos dizer assim, mais de nome, mas nunca comecei a visualizar com mais profundidade. E pela idade que está sendo dada aqui, eu estou começando a aprender uma coisa com mais facilidade. Estou tendo uma abertura enorme, podendo explicar. Como é uma pessoa, através de um baralho, você poder definir a pessoa. Tanta coisa, né? Falar tanta coisa. Às vezes, com uma só carta, você fala coisas que a pessoa fica espantada. Inclusive, a gente que está lendo também, né? Mas é uma coisa muito bonita, muito especial. Eu percebi que a potencialidade de cada um de vocês aqui, porque foi fantástico, né? Vocês mesmos se descobriram e viram que tem capacidade de fazer uma consulta de tarô com total tranquilidade. É só entender o princípio, pegar o tchan da coisa e a coisa vai. Porque já está aqui dentro, né? Aquela coisa natural, né? Desperta. É uma coisa que está aflorando, né? E você consegue fazer, né? Consegue, consegue. Então, eu acho que esse é o objetivo. Essa autoconfiança que poucas pessoas têm quando vai começar a fazer uma leitura de carta. E também esse entendimento de mais profundidade. Porque aquela coisa que é muito corriqueira ou banal, eu sei que muita gente não quer ouvir. Às vezes, a pessoa quer ouvir uma coisa com muita praticidade. Mas, de repente, a maneira que a gente enfoca toca fundo, né? A pessoa quer ouvir o que ele quer, né? É, mas quando toca fundo é legal também, né? E hoje tocou muito a fundo aqui, porque nós não imaginávamos que nós íamos jogar um para os outros. O frater foi tirando as cartas e nós fomos aí interpretando. Não tinha, na hora foi, não tinha escolha. Cada um foi tendo sorteios, enfim. Eu achei que não seria capaz, mas deu certinho. Muito bom a didática, fraterno. Então tá bom. Uma maravilha. Vamos agradecer. Muito bem. Vamos chamar mais quem? Vamos lá. Manu e a Dani. Vem aqui você falar com elas um pouquinho. Agora vamos chamar mais duas bruxinhas que participaram aqui para ver como foi a experiência delas também, né? A maioria do pessoal que vem aqui já tem experiência. Vem, Manu. Não seja tímido. É daqui para a Rede Globo, gente. É contrato, assim. Não adianta se esconder, não. Então, Manu, conta para o pessoal como foi a experiência. Ela tá tão bem-velhinha, gente. Assim, é só aquela indiscreta. A pessoa está vermelha, mas eu vou fazer piorar. Porque a coisa sempre pode piorar. Fala, Dani. Como foi a tua experiência? Boa noite, gente. A minha experiência aqui hoje foi fantástica. Como a Mary disse anteriormente, superou todas as nossas expectativas. Não foi um curso... Aqueles cursos que cansam, que você tem que estudar por si. Não. Foi dinâmico. Todo mundo interagiu. Todo mundo se sente à vontade. É um ambiente respeitoso, familiar. A gente brinca, a gente se come. Nós fazemos tudo com muita seriedade pra caramba. Mas a gente come mesmo, gente. A gente come, a gente estuda. Quando a gente está sério, focado, está todo mundo da mesma energia. Assim, aqui é mágico. Tudo que acontece é mágico. E as coisas fluem naturalmente. E você vai ficar a semana toda com a gente, né? Boa, já estou aqui. E os cursos que passaram esses dias, a gente não teve a oportunidade de falar. Você curtiu? Pois é. Os cursos foram, assim... A Manu mesmo, acho que ela deveria falar a experiência dela. Porque os primeiros cursos de A Estrega mesmo, que eu me iniciei, foi fantástico. Você tem um sentimento, você tem uma vivência. Pra quem gosta de magia, pra quem curte magia. Já passei também por muitos lugares. É prazeroso vir do Rio pra cá, porque você sabe que você vai ter uma experiência diferente. E cada curso, cada momento, cada ritual, cada magia, é uma experiência ímpar. E foi muito bom ter me iniciado. E foi uma sensação única, que eu vou guardar pro resto da vida. E você, Manu? Pode falar um pouquinho da sua experiência? Posso. Então, gente, tudo que a gente vive aqui, é muito... É assim, é bem... É muito indescritível, mas eu vou tentar ser sucinta. É... Eu nunca tinha passado por algo tão mágico na minha vida, entendeu? Já passei por vários locais, bem como a May, ele falou aqui. Que foi em vários lugares buscar ajuda. Nunca teve a ajuda que precisou. Aqui, a gente consegue tudo isso que todo mundo sempre vai falar pra vocês. Que é a fraternidade mesmo, né? O frater e a Gi são como nossos pais, pra mim, assim. É... A experiência de hoje foi única. Por quê? Eu nunca tinha pego uma carta de tarô na minha vida. Entendeu? É... E poder falar pra cada um que tava aqui, porque não foi só pra uma pessoa. Eu não falei pra Dani, que eu já conheço, nem pra Gi, nem pro Frater, nem pra... Todo mundo que tá aqui é todo mundo novo pra mim também, entendeu? É... Pegar cada carta do tarô e falar da pessoa e você ver que aquilo dali... Pô, você falou certo, você conseguiu falar. É muito legal, entendeu? É tudo muito, muito mágico. Todas as experiências da semana inteira. Ontem foi magnífico. Vou até postar uma foto aí, de ontem, que a gente tirou, né? Do círculo. E até sábado tem muita coisa ainda pra rolar. E... Pra quem não veio... Pra quem não veio... Pra quem não veio... Pra quem tá pensando, dá tempo ainda. Pra quem não veio, não deixe de vir, porque é realmente... Eu sou suspeita pra falar, mas... Sim. Não deixe. É sempre muito mágico, nossos encontros e... Mas é lógico que não poderia ser tão mágico se não tivesse vocês, né? Não é a nossa primeira vez aqui. A gente já veio aqui, o quê? Quatro vezes? Sim. Então, essa é a quarta vez que a gente veio. E o mais legal, gente, vocês não têm noção de quanta gente tá aqui na escola. A gente tá sentado aqui num cantinho, mas tem muita gente na escola. Tá todo mundo assistindo nossa live aqui ao vivo. Muitas vezes a gente tá aí, onde vocês estão, e hoje tá todo mundo aqui. Só falta vocês tomarem coragem, ter vontade, foco e via. E vai chegar mais gente ainda. Vai! Vai, até sábado vai chegar muita gente, e é o que eu acabei de falar. Tem muita gente aqui nessa sala. Você pegar uma carta de tarot, um curso que você estudou hoje, entendeu? E você já conseguir passar pras pessoas, é muito bacana. Eu nunca me imaginei falando de uma carta de tarot pra ninguém. Eu que tava lá em cima do sol, você vendo, eu tava só vendo a reação do pessoal, assim, sabe? Eu gostei muito também da didática aqui, o Francisco, que ele conseguiu, eu acho que ele passar muito bem pro pessoal. O pessoal sentia a carta, né? Sentia a carta. Perfeito. Dentro de vocês, né? Quem mais vai participar pra gente? Elenice? Boa noite, gente. Boa noite. Depois a gente reúne todo mundo pra dar um tchau junto, no final, né? Tchau. Vai lá, gente, tem três, cada um dos três, pra amar a gente. Elenice, tem, Elenice e os três. Elenice é um casa-fecho, né? Ela é uma bruxona. Boa noite. Eu vou pôr mais um pouco. A Elenice já é uma bruxona, já é nossa irmã faz tempo, e agora está com os netos. Ela tá transformando os netos em bruxos também, né? A Drizana foi a primeira vez que nos teve aqui. Foi a sua primeira experiência na magia? Sim. E como você se sentiu, Drizana? Fala, fala pra pessoal. Eu me senti muito bem. Na verdade, foi como se eu estivesse me reencontrando com alguma coisa e fosse paz, assim, depois, enquanto a gente tá aqui, que a energia daqui é muito boa pra mim. Que bom. Você se sentiu bem. E na iniciação da estrega, você também gostou? Adorei. Foi muito bom. Muito bom mesmo. Pelo que as pessoas falam, assim, muita gente acha que bruxa é mal, que magia negra, que é coisa do diabo. O que você acha desse pensamento? Que eles não conhecem. Eles nunca viram. Eles estão falando de uma coisa que eles não sabem o que eles estão falando. É uma coisa que eles não têm contato. Então, não tem como falar alguma coisa que nunca viu. Então, Elenice, você conhece já a magia há bastante tempo, você está com a gente há bastante tempo. E você teria coragem de levar os seus netos num lugar ruim? Não, não, não. Você é uma bruxa má, assim, capaz de fazer uma maldade. Eu sou atentora, eu sou trago, assim, onde eu tenho total confiança, né? Então, assim, eu estou muito feliz dessas duas, desses meus dois netos, desses meus descendentes, poderem ter acesso a esse tipo de conhecimento, conhecimento que vai construir pra eternidade, né? É um conhecimento que vai ser útil, não só nessa vida, vai ser útil, está sendo útil em todos os sentidos. E hoje eu fiquei, assim, estou maravilhada com as revelações que, nesse curso de tarô, foram possíveis, desses, de todas as pessoas, mas como eu estou falando especificamente desses meus dois netos, que eu não esperava, né? As leituras que foram feitas, né, por conta do Swami, né, pela pouca idade, e, então, assim, é tudo muito, é tudo muito profundo e tudo muito verdadeiro, né? Porque eles, a Dezana, por exemplo, não tinha pego ainda tarô e fez umas leituras que as outras, né, as pessoas para as quais ela andou, falaram que estava, né, que tinha tudo a ver. Isso não foi só com eles, gente, foi com todas as pessoas que estão nesse curso hoje. Então, eu recomendo a todas as mães que querem ver os seus filhos bem encaminhados espiritualmente, fortes, saudáveis em todos os sentidos. A escola deve estar aqui de portas abertas e para todas as pessoas que querem autoconhecimento e um lugar sem dúvidas, onde a pessoa pode confiar e pode se sentir bem, porque realmente nós somos aqui uma família. Então, agora vamos falar do Swami, o Swami é um caso à parte, né? Meu Deus, como que eu vou fazer com essa criança aqui na escola? Mas ele está acompanhado pela avó, que já é nossa irmã há muitos anos, já é uma mestra da nossa irmandade, né? Mas ele foi, assim, um caso surpreendente para a gente, porque ele estuda de verdade, né, Swami? Você pode contar um pouquinho para a gente de onde veio essa vontade, assim, de ser bruxo? Ah, então, é pela paz que essa religião passa. É pelo domínio de si mesma, pelo autoconhecimento. E como que se conheceu? Você conheceu através da sua avó? Como que foi que começou, assim? Através dela. Através dela? Você gostava, assim, desde criança? Gostava. Então, gente, eu lembro, assim, do Swami, uma coisa interessante, que quando ele fez, acho que 12 ou 13 anos, ele pediu um presente para a avó, que era uma apostila da escola, magia para iniciados e não iniciados. Eu pensei assim, como que ele vai ler isso? Quando vê, ele já entendia tudo, ele é um caso à parte, é um bruxinho nato mesmo. Eu estou muito feliz de ter famílias, assim, com a gente, da Iê ser um lugar, assim, familiar e transmitir essa paz que vocês estão falando e essa harmonia, assim, também, porque é o que a gente busca, né? É o que a gente quer, porque a Iê, aqui também estão os meus filhos, a minha família, né? Então, estou muito feliz por vocês estarem com a gente. E a gente também, que está muito feliz de estar aqui. De ter esses momentos mágicos, né? Assim, aquelas loucuras que a gente vê, né? Que a gente, às vezes, se decepciona muito. E o que mais, Drizana, você tem que falar para o pessoal lá de casa? Sim. Tem gente que gostaria, eu tenho certeza. Tem pessoas que estão lá que estavam até se preparando para vir, não puderam, aconteceram coisas, mas eu acho que em breve eles poderão estar com a gente. Não terão outras chances, né? Acho que você tem que, você está no lugar que você tem que estar mesmo. É, né? Tudo é a hora, assim, também. As coisas não acontecem, por acaso. Mas, às vezes, também, a gente deixa passar, né? Algumas oportunidades que é a vida atrás. Tem que tomar uma atitude, assim, né? Tem que tomar uma decisão. Não, é isso que eu quero. Isso, então. Isso, você pode falar sobre o que você aprendeu hoje, né? Sobre o Arcan, o louco, né? Que ela fez uma leitura, que eu escutei, né? Mas, assim, eu sou do louco que ela fez uma interpretação fantástica. Você pode... Eu não sei, na verdade, como eu fiz. Eu achei que eu não ia conseguir entender, mas quando você olha, você sente. Eu acho que é por causa da energia mesmo, do lugar. Tudo aqui flui com muita facilidade quando você está aqui. E aí, você sente as coisas. Não tem nem como explicar. É uma coisa que você sente mesmo. É. Você sentiu, é. Mas é isso mesmo. É porque o Francisco, ele sabe passar, assim, né? Fazer a pessoa... A nossa didática é de fazer a pessoa sentir. Porque quando a gente aprende sentindo, a gente nunca mais esquece. Agora, quando você decora, você decora por um tempo. Porque é diferente você aprender o que aquela carta significa, o que aquele símbolo significa. Porque, às vezes, vai ser diferente na hora de você interpretar, né? De acordo com a sua vida ou a vida de outra pessoa. Você vai ter que usar a intuição mesmo. Não é só o que está desenhado. Ela traz... Às vezes, assim, quando eu jogo a minha experiência, parece que... Um símbolo dentro daquela carta aparece mais que o outro. Porque eu acho que é a intuição da gente mostrando, né? O que está querendo dizer para aquela pessoa naquele momento. É. E aqui tem todo o ambiente propício para a magia realmente acontecer. Então, não tem como... Não dá certo. Não tem. Aqui, é. Aqui tem tudo. Tem proteção. Tem tudo que é preciso. Tudo que é necessário. Para uma pessoa poder se desenvolver, se encontrar. Encontrar todos os conselhos necessários para superar alguma coisa que esteja atrapalhando. Tem tudo. É completo. É perfeito. Quem mais pode participar com a gente? A Kelly. A Kelly. Quem mais? O pessoal está meio tímido aqui. Ah, é só um... Sabe? Boa noite, gente. Oi, Kelly. Como foi a sua experiência hoje? Maravilhosa. Fantástica. O pessoal aqui é super alto astral, super gente boa. A Kelly, ela também é uma bruxinha iniciada. E eu sei que ela compartilhasse com vocês. E é... Como está sendo para ela, né? Fantástica. Não dá vontade de ir embora. Já quero arrumar uma casa e vir morar aqui para Paraty para não largar mais ninguém. É uma família mesmo que a gente tem aqui. O pessoal é super acolhedor. E ela mima, gente, com os chocolates maravilhosos que ela faz, gente. Quando ela vem aqui, a hora que ela vem embora, eu estou uns 5 quilos mais gorda, né? Mas, mesmo assim, eu amo. Eu amo demais. Isso faz bem. E como foi a sua experiência, assim, com a bruxaria? Porque ela recém se iniciou, né? Já é o segundo rito, né? Que você faz sujeito. E... Era uma coisa que você queria há muito tempo? Era uma coisa que eu sentia dentro de mim. Que eu precisava me iniciar. Depois da iniciação, mudou muito, muito, muito a minha vida. Foi visivelmente a transformação. E você acha que mudou alguma coisa dentro ou fora? Interior. Interior e está expandindo, né? Quando eu cheguei aqui ontem, eu estava totalmente diferente e você notou. Não tem energia da pessoa, a gente sente, né? E, assim, através daquelas meditações que a gente fez ontem, eu vi que ela foi bastante forte para você. A meditação de ontem foi bem profunda. Eu nunca tinha conseguido fazer uma regressão tão... Nunca tinha conseguido fazer uma regressão. E a de ontem me esclareceu muita coisa. Muita dúvida foi... Foi bom para você? Foi ótimo. Nossa. E a experiência com as cartas de tarô está sendo reveladora? Tá. Estou surpresa, porque cartas de tarô, você jogava para mim. Não, não me via jogando, mas está fantástico. Dá para ler. Do jeito que está sendo explicado, a gente consegue entender, consegue passar e consegue passar para o consoloente, né? Está bem interessante. E, assim, o que você acha? Assim, para mim, quando eu comecei a estudar o difícil era sempre as verdades que o tarô me falava, né? Às vezes a gente tem certos defeitos, tem certas coisas que acabam jogando na nossa cara, né? Então a gente tem que trabalhar certas coisas. E você acha isso ruim? Você acha bom? Difícil? Eu acho que quem procura a resposta do tarô está pronto para ouvir a verdade, senão não vai atrás, porque ele fala. Ele fala tudo o que você quer ouvir. Então, se prepara, porque olha, é forte. É forte, né? É forte. Principalmente quando a gente tem uma coisa que a gente não quer mudar, né? A gente tem que mudar. É, a mudança sempre... Eu estou perguntando isso, porque também muitas vezes a pessoa vem para fazer uma consulta comigo. Ela fica com raiva de mim, porque eu estou falando aquilo que o tarô está mostrando, né? Às vezes a pessoa não quer, ela quer ouvir o que você fala, o que ela quer ouvir, mas às vezes não é aquilo que a carta está mostrando. Então, até há um tempo eu nem estava fazendo mais consulta por causa disso. É difícil, eu acho que quem trabalha assim, nesse ramo, está acostumado a passar por isso, né gente? Mas as pessoas precisam aprender que se ela está buscando, ela tem que estar preparada para ouvir. Sim, porque vai sair a verdade, né? É. E, assim, o que mais chamou a atenção nesse curso de tarô? O que que... Como você acha que você conseguiu essa ligação com as cartas, assim, compreender as cartas? A forma que foi explicado, a gente parece que entra em transe com a carta. Então, você olha para a carta e parece que você está entendendo tudo e consegue repassar para a pessoa que você leu. Você consegue entender o que é a pessoa através de uma carta, sem ter o jogo completo na mão. Eu achei muito interessante. Eu acho que foi pela didática, pela forma que o Francisco explicou para a gente. Eu estava ouvindo e gostei muito. Eu achei que foi isso. O diferencial do curso, eu acho que é isso. Porque eu nunca me vi jogando uma carta. E o pessoal gostou aqui das consultas, né? Não teve quem falasse para a minha cliente, gente. Está vendo? Não estou perdendo a minha cliente. Não, já mais. Francisco me dando prejuízo. Não, o jogo da Gisele é maravilhoso. Ela fala tudo. Tudo. Então, é perfeito o jogo dela. Eu quero que você aprenda e que você jogue muito e se desenvolva cada vez mais. Se continuar assim, estou no caminho certo já. Estou na escola certa. Você está indo bem. É um reencontro. Tenho certeza que isso é um reencontro. E que já tem uma bruxinha aí dentro faz tempo. Eu só estava esperando a hora certa e a pessoa certa para me iniciar, né? As pessoas certas, né? Eu fico feliz, então, gente. Quem mais vai participar? Quem vai? Vai? Deixar o Francisco agora entrevistar, porque afinal, né? Ele merece. O curso foi dele. Está aí o Carlos, a Lucie. Como é que está sendo aí o curso, Carlos? O que é a espiritualidade para você? O que você sente aí? A gente estuda a espiritualidade há um bom tempo. Agora, esse curso foi uma coisa inédita. Porque eu já tentei ler sobre o tarô, mas eu perdi o interesse na décima página. Porque a teoria é uma coisa. Agora, aqui, o curso é dinâmico. A gente não fica só na teoria. A gente vivencia. E num dia de curso, a gente conseguiu ter uma experiência única. Coisa que eu nunca vi em lugar nenhum. Então, nós conseguimos transmitir, fazer leitura dos pares que estavam aqui no curso. Também fomos lidos. E tudo bateu. Um bateu com o outro. Mas não teve um que falasse, não, isso aí não é comigo. Todo mundo, o que falou, foi correto. Então, o curso é fantástico. É o que eu digo. Depois você entrou em contato com a egrégora do tarô, com aquele arquétipo, tocou fundo. É isso que a gente tenta despertar no curso e que as pessoas não entendem. Porque faz aquele curso linear, chato, cansativo. Houve até quem fizesse um comentário em qualquer lugar por aí. É coisa de tarô. Pega de um livro, põe lá. Foi isso que você viu, Lucina? Nossa, olha, aqui tem uma essência do frater, amigo, Fran, nosso meio suspeita. Ele consegue, ele conduz bem o curso. Você sente segurança, ele sabe o que fala. Ele transmite, você consegue uma linguagem fácil. Todos conseguem entender, você consegue absorver bem. E aqui é uma família. Hoje é a primeira vez que eu participo do curso de tarô. E a maioria não havia visto a primeira vez. E depois do tarô, que eu consegui sentir todo mundo na família. Uma energia, uma interação. Foi depois disso. Depois não, durante. É, a gente se sente aconchegado. A Iê proporciona isso. Ainda bem que a gente consegue transmitir isso. Porque essa é a ideia primária. Aqui tem famílias, tem avós, tem pais, tem mães que vêm com os filhos. E é tudo aqui, é uma grande família. É isso que a gente tenta transmitir. Então, para uma observação, eu tenho uma filha diagnosticada, autista, leve. Ela é mais para o Asperger, não sei quem tem, sabe mais ou menos o que eu estou falando. E ela sempre é dispersa. Eles têm um aumento, são picos, a concentração é mínima. Aqui ela consegue ficar mais. Quando volto para casa, ela fica um bom tempo. Assim, mais conectada. Eu acho que ela se encontra. Então, é a energia também, de todo mundo, de todos, que faz com que ela se sinta bem. E ela é muito sensitiva. Então, como sensitiva, ela só capta coisa, mas só sempre captou coisa boa aqui. Coisa positiva para ela. Sai bem. Sai muito bem daqui. É isso aí. Acho que se a gente não conseguir transmutar as energias, então a gente não teria conseguido o objetivo. E eu acho que aquilo que eu falo, o cutismo é a arte do bem viver. É isso. O cutismo é isso. É a arte do bem viver. Caem aqueles conceitos de coisa maligna, não é, Luci? Não tem nada a ver. Nossa, é tanta imbecilidade de morte, de sangue, de não sei o que. Tanta besteira, que você escuta por aí, não é? Nada a ver, né? Eu acho que... E o mundo está mudando. Você tem que acompanhar. É uma evolução. Evolução geral, todo espiritual. E as pessoas mudam mesmo. E o espírito é a alma. Tem que mudar. Tem que tentar se encontrar. Porque não é só o material também, né, Caem? Principalmente do jeito que estão ali. Com essa inversão de valores. Todo mundo querendo um fazer mal para o outro. Só levar vantagem. Só prejudicar o outro. Então, eu digo sinceramente, quem está nesse caminho, sente esse mundo mais ameno. Então, eu digo mais uma coisa. Porque assim, você vê parentes próximos magoando uns aos outros, né? E sendo egoísta, né? Se chega só assim. Eu acho que o ocultismo, quem vê e pensa como o Fran falou, não é uma coisa obscura, uma coisa... Não, tem acesso a tudo. Basta querer. E é uma maneira de viver, uma maneira de conduzir a vida, de enxergar o outro, enxergar a natureza, o planeta que você vive. Entendeu? Porque eu falo uma coisa. Eu ouvi uma vez, há pouco tempo, que o dia que vocês não virem mais abelhas no planeta, conta há quatro dias que vai ter acabado. Entendeu? Porque o ser humano chega a ser egoísta, né? Para acabar com tudo. Então, é isso aí. Mais alguém aí, pessoal? Mais alguém aí, pessoal? Mais alguém aí, pessoal? Mais alguém aí, pessoal? Eu não sei o que eu estou falando. Eu sou do primeiro palácio. Ai, eu não estou com... Deixa eu ver o meu sonho. Eu não vou. Está aqui o nosso amigo... Olá, pessoal. Nosso amigo Douglas, também que vem de São Paulo, né? São Paulo, né? São Paulo. E aí, como é que está sendo o curso para você aí, Douglas? Ah, eu sou meio suspeito para falar, né? Todos os cursos aqui, sempre foram proveitosos aqui, né? Desde Itambaú, né? Desde Itambaú. Apesar de ser lá em Itambaú, né? Difícil, né? E até lá, né? Aqui em Paratino é tão difícil assim, né? Tanta coisa bacana aqui na cidade ajuda também, né? Com certeza. E aí, mas você acha que o tarô, você está se descobrindo? Eu percebi que você falou, ah, mas isso eu não vou conseguir. De repente, você conseguiu fazer uma consulta, né? Isso é bacana, né? Eu acho que é, né? É um negócio diferente, né? Com certeza. Com certeza. A gente acaba, né? Tem aquele receio de pegar, se expor, né? Está mais homem, né? Meio rígido, mas o Strader pressiona, né? É, é como ele fala, livre e espontânea pressão. Aqui o pessoal faz tudo por livre e espontânea pressão. Mas não é isso não, é bacana, é bem tranquilo, né? Uma coisa assim, agradável, né? A vivência, é isso que a gente tenta fazer, né? Com certeza. Todas as vivências aqui sempre foram agradáveis, proveitosas. E o bom que tem mais coisa pela frente ainda, né? Não acabou, né? Amanhã tem, quinta-feira tem, sexta tem, sábado então é o top, né? Sábado vai estar lotado, senão a gente vai botar tanta gente aqui. Tem que dar um jeito, porque eu não sei onde a gente vai pôr tanta gente, rapaz do céu. É muita gente. Mas mesmo assim, está me surpreendendo, estou muito feliz que a gente está conseguindo manter um nível de pessoas muito grande durante a semana, né? Eu imaginei que de repente pudesse ter menos, mas que nada, o pessoal está aí, está vivo, está firme, está vindo aí, e a gente fica muito feliz com isso, de que, sei lá, o Coutinho esteja transformando as vidas, né? As pessoas, é isso aí que eu acho. Com certeza. É isso aí. Mais alguém aí? A Inês. Voltamos, gente. Agora eu estou com a Inês aqui, que já é nossa amiga do Face, faz bastante tempo, já é uma bruxona, assim, naturalmente, né? Porque essas coisas a gente já traz na hora, né? Fica trazendo sangue, senão não adianta não, é só fazer cursos e não praticar, não ter aquele amor, aquele carinho pelo que está fazendo, não adianta. E eu estou adorando aqui os cursos. Pena que eu não posso ficar muito tempo, porque eu moro muito longe, entendeu? E os cachorrinhos? E os cachorrinhos para tomar conta. Ela é a mãe dos nossos bichinhos queridos, né? Se eu pudesse, eu ficaria direto, porque a cidade é muito legal. Aqui, a Gisele e o Francisco são maravilhosos, não tem nem o que falar, são ótimos, tratam a gente muito bem, incentivam muito a gente. E sabem o que estou falando, né? Porque a gente vê muita gente que faz curso, né? Dá curso e que, na verdade, enrola e enrola e não sabem o que estão falando. Eles realmente, eu vejo que eles sabem o que estão falando e o que fazem, fazem com amor e carinho, né? Então, Inês, sabe? Eu estou fazendo essa live, assim, para falar um pouco da estregueria, porque muita gente tem uma visão errada da bruxaria, né? E, assim, acho que é tudo do diabo, que bruxo só faz o mal para os outros. E a gente está numa época de muita intolerância religiosa. Você já era uma bruxa, assim, solitária, já fazia suas magias, já tinha suas intuições e agora você se iniciou aqui com a gente. Como foi que você se sentiu? A energia, os ensinamentos, você diria que... O que você acha dessas pessoas que pensam tão mal, assim, da bruxaria? É, porque são pessoas que não têm o conhecimento do que realmente é. Não sabem. É, não sabem e agem de uma forma totalmente ignorante do assunto, né? Porque tem pessoas que, como a gente vê, tem até intolerância religiosa, chegam a agredir as pessoas, chegam a virar a casa, até preconceito, às vezes, na rua, como lá na minha casa, falaram até para não pegar água do meu poço, porque eu era bruxa, entendeu? Porque tem pessoas que têm família que não conversam com outros por causa dessa ignorância. Isso não tem nada a ver. Se, vamos dizer, a metade, não digo a metade, 30% da população entendesse o que é bruxaria, eu acho que o planeta estaria bem melhor, porque não ia haver tanto, assim, devastação, né, das plantas, dos animais, porque vai se perdendo com o tempo devido a essa devastação. Então, fica muito prédio, muita pedra, muito tijolo, cimento e... E esquece que tudo tem uma alma, que tudo tem... Isso. E até mesmo para energizar a gente, a gente precisa das ervas, a gente precisa da força da terra, a gente precisa disso para o que está se acabando. Hoje em dia não se vê mais como era, antigamente. E você gostou, assim, dos ensinamentos, da energia, do pessoal todo aqui? Ai, eu gostei. Dos irmãos? Ai, eu adorei, as pessoas bacanas demais, entendeu? Os ensinamentos muito proveitosos, muito mesmo, porque por mais que eu soubesse até agora, eu adquiri muita coisa com esses cursos, com esses ensinamentos daqui, entendeu? Energia muito boa, na iniciação, uma coisa maravilhosa, a gente sente aquela energia pulsando mesmo, vindo até a gente. Adorei, estou muito satisfeita e vou fazer os outros que eu tiver também. Eu gostei. E você sentiu, assim, e você poderia falar um pouquinho, assim, da sua, daquela parte que a gente fez na regressão, da ancestralidade, assim, você acha que isso despertou coisas boas para você, trouxe alguma coisa para a sua vida? É, até agora, eu sinceramente, assim, eu não parei para pensar nisso, porque eu gosto muito de parar eu, comigo mesma, e refletir as coisas. Mas estou nessa agitação, estou empousada, essas coisas, eu vou parar mais para refletir quando eu chegar em casa, porque aí eu fico sozinha, pá, eu vou refletir, lembrar de tudo, mas foi uma paz, um relaxamento maravilhosa. muito bacana, que eu nunca tinha visto, até agora, nem psicólogos formados, fazer um relaxamento para entrar na regressão, como o Francisco aqui fez com a gente. O Francisco está arrasando. Está arrasando nos cursos aqui. Então, tá bom, e você acha, assim, pela sua experiência, você já é bruxo, você acha que o paganismo, então, seria o ideal para as crianças de hoje, uma formação mais tranquila, né? Porque o meu, o meu, assim, a minha preocupação com as crianças hoje, ainda mais que eu tive contato com muitas pessoas que são extremamente beatas, vamos dizer assim, que põe uma religiosidade na criança, e a criança cresce com muita culpa, com medo. Medo de tudo. Medo até de ser rico, de ser bem sucedido. Medo de tudo. Sabe? Então, eu acho que o paganismo, nesse momento, seria o ideal para a pessoa crescer menos frustrada, Mas que mesmo, porque a gente vê muito, eles vão em cima das crianças, exatamente. Eles impõem o medo, para o medo crescer com elas, para quando se tornar adulto, se tornar adulto, que não procure ver outra coisa, que não sejam igrejas, não sejam tempos evangélicos, não seja... Às vezes até, eu vejo pouco, mas tem também, na parte de um bando que eu não levo. Se não fizer isso, o orixá vai virar as costas, o orixá vai te castigar, o orixá que não é bem assim que funciona. Não é o orixá, é a pessoa que está... Sente com aquilo na cabeça. Eu vejo muito, muito, conheço muita gente assim. Eu acho que você explicou muito bem, nesse sentido, porque não é a religião, é o que as pessoas fazem... Impõe na religião. Os evangélicos, então, são muito... Tem evangélicos perto da minha casa, que a criança, quando a mãe está perto, não fala comigo. Quando a mãe não está perto, me pede fruta do meu quintal, eu dou, me pede as coisas, pede papai a bola, eles mesmos não nascem com aquilo. Aquilo é imposto na cabeça deles. Então, se a mãe estiver perto, eu não vou poder falar que ela é a bruxa. E se eu estiver sozinha com ela, ela é boazinha, então eu vou falar com ela. É assim que se faz as coisas. E aí que a pessoa cresce fazendo o que a sociedade... Isso, cresce aquela redonda... Faz o que ela não quer, faz o que os outros estão vendo, faz igual todo mundo, para não ser diferente. Pois é. Agora eu só tenho uma vantagem, por esse medo, a minha casa ainda não está morada. Mas ninguém invade, ninguém vai lá, ninguém entra lá, porque a bruxa mora ali. Sabe que isso já aconteceu comigo também. É, já me perguntaram até se era verdade que eu tive que sacrificar meu primeiro filho homem. Eu fui meu primeiro filho homem que está ali na história com 38 homens. Não tive outro antes dele, até porque eu tinha 16 anos. Então, sabe, isso é absurdo. É uma comida no café da manhã, né? Não é? É absurdo, sabe? Então, coisas assim, né? Porque pega a criança, sacrifica, porque mata, que faz trabalho, faz bruxaria, entrega para as pessoas comerem, para se arraçar na vida. Mas na hora que aperta, todo mundo vai lá me procurar. Me ajuda, me dá um jeitinho. Essa é. É verdade. Então a gente vê que o preconceito... Ninguém gosta da bruxa, mas... Na hora que aperta, olha, não fala para minha mãe que eu vi aqui, não. Não fala para o meu pai. Tudo assim, entendeu? E eu, como eu não nego, ajudo, procuro ajudar. Aí as coisas dão certo, aí já vem outro. Olha, fulano, deu certo. Daí foi a igreja que ajudou. Daí foi o Santinho. É, entendeu? É assim. Isso tudo a gente passa, né? Vamos passar até acabar essa situação de... Diminuir, pelo menos, que acabar, mas acho que não acaba, não. Porque... É isso. Está difícil. Sem tolerância religiosa, está muito grande. Infelizmente. Mas nós vamos lutar, assim, para mostrar para o pessoal que não é assim, né? É, pelo menos fazer uma grande parte. Não vamos ficar brigando, incentivando violência, mas acho que mostrar ajuda também a abrir um pouquinho da mente, né? A pessoa não ficar julgando o que ela não conhece. É, pois é. Aqui está... Eu estou mostrando, assim, aqui na escola, um ambiente muito familiar, né? Isso. Aqui tem crianças, tem casais, famílias, então... Isso. Acho que não é uma coisa tão terrível. A gente não comeu nem muito essa, afinal de semana. Não, eu trouxe até a minha para visitar nesse dia. Olha, a sala está gordinha. Já está bom? Já está, está gordinha. Não, não é assim. É. Não gosto muito de criança, não. Não é? Não gosto. Pois é. E agora, assim, derrer de gordura, não fica bom. É, gordura entra. Não é? Não fica bom, não. Então, tá, gente. Vamos, então, encerrar essa live. Tem mais alguém que vai participar aqui? E quem não conhece, procura conhecer, porque vão gostar, com certeza. Boa noite. Boa noite para todos, gente. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais, curtido, recebido mais algumas informações aí que vocês gostaram, tá bom? Beijão para vocês. Tchau. 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 Tchau.